um dia no acri um dia nos doces acres de maçã Oi gente Ragn aqui e voltamos com mais um vídeo dessa vez iremos gravar Aples Everywhere com a nossa linda Aples Boom! Será que um dia ela consegue a cutmark dela? Ou será que ela usará métodos das trevas para conseguir as suas cutmarks? Eu não sei do que que é o jogo, eu não sei se o que citado, se ele é de terror, provavelmente é de terror Eu baixei ele, então vamos lá jogar Aples Everywhere Me dizem, me disseram, que esse Aples Everywhere é uma introdução para você jogar Flut and Slut Que também será os que eu vou gravar Ah, Aplejack! Ei irmã, você poderia me fazer um favor? Eu já reuni a maioria das maçãs lá do Pomar, tem algumas ainda na esquerda Você poderia ser gentil e trazer elas para mim? Claro, vamos trazer a maçãzinha para você irmãzinha Você só precisa trazer elas para mim? Tá bom, já falou demais Haha, dá para descer aqui? Deixa eu ver Vou apertar para baixo Vai, vai Escatinha Será que tem algum botão para poder sair escatinha? É, não tem Vamos ver se tem outros botões Sempre tem que olhar, né cara, se tem algum botão para alguma coisa Não, 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 WSD Não Vai dar uma voadinha Dá uma voadinha para frente 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 No caule é que nem jaca Hahaha Jaca que dá no caule Vocês gostam de jaca? Eu já comi muita jaca, velho Eu gosto quando traz aquela jacona bem grandona Tem gente que não gosta, mas é que ela é legal, cara Calma, o que eu tava lhe dar coisa no pé assim? A jabuticaba também Ih, tem uma maçã preta aqui Uuuh, o que está podre? A mana não vai querer essa É, com certeza A mana não vai querer nada podre O que tem para cá, não Tá, achamos uma maçã podre, né? Tudo bem Até agora não tem nada do mal acontecendo Nem nada do satã, né? Eita bom Suave bonitinha Tá bonitinha essa podre, né? Vamos lá Vamos entregar as maçãs para nossa irmã Au, obrigado irmã Eu sabia que podia contar com você Pode ir para casa se quiser Estarei lá logo Beleza? Vou continuar aqui então Depois que a gente fala com você, mana Ih, maçã Agora a gente pode descer A mágica A mágica de atravessar o chão Pula, voa Pula, voa Pula e voa Aqui ó A gente não conseguia Agora a gente consegue descer o chão A gente atravessa o chão Oh, Mr. M Conte o segredo de atravessar o chão Ah, aqui ó Fluttershy Oh! Oi April Bloom Sua irmã está por perto? Com certeza Ela está em cima do morro Se você quiser falar com ela Maravilhoso Obrigado April Bloom Droga A cela quebrou Cuidado aí embaixo Eita porra O carrinho caiu em cima Da Fluttershy O que está acontecendo? Onde eu estou? Eita Tem alguém aqui? Eita E assim Começou E aí tem uma maçã podre Aí você em vez de pegar ela Não pegue ela hein Pega aí Pula por cima dela Hahaha Por causa que é a maçã podre Que determina o fim da fase Então se a gente não pega ela Nós podemos pegar o Easter Egg Eeeeee Easter Egg Vamos lá Por aqui Eita Caiu Eita Caiu Caraca Será que ela morreu? Deu um Luna Game aqui Ah claro Olha só Olha só a música O que é este lugar? O que é este lugar? O que é aquilo velho? Tem um fantasma alícia Que é um cemitério Olha só Tem lápides aqui pra todo lado Caralho velho Irmã Cadê você irmã? Hahaha Cadê você irmã? Caraca Tem uma coisa Tem um cemitério do demônio dentro da nossa fazenda irmã Olha a música como sempre Lavanderthal Lavanderthal cara Sempre né? A música padrão de todas as Crips Caramba velho Eu estou com medo Puxa Eita 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 Vambora 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 A gente tem que ver que tem pra frente velho Droga Vai ter aqueles crits Não 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 pode ser velho Eita Fantasma Dá pra pegar nele Pior que não dá pra Ixi Chegamos aqui no final Tem um pedaço de papel aqui O que é isso? Um convite para uma festa de aniversário Mas quem está fazendo aniversário? O que é isso? Ou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto